Eu sei que Tô correndo uma camisa e runa Chuto com meus manos tipo gana Nem adianta falar que me amam Eu não ligo pra estados fãs Pra família a vida é de bacana Tô tirando isso daqui da lã Esses caras é mais feio que o Bruno Quero uma casa na litorânea Levou-lhe os olhos pra mim Diz que eu ia ser grande Quero um pedaço de mim O meu brilho se espante Vou lutar até o fim Mais triste pelos amigos Cresceram perto de mim Hoje corre pelo crime Por que que o mundo é assim? Mais moleque sem pai Preto, favela de pobre Mas tem um coração nobre Por isso que eu tô no corre Pra pegar a família bem O que é que tem? Vai me dizer que você não se sonha também Muitos querem o meu fim Sempre querem julgar Várias pedras no caminho Que me fizeram parar Quando eu pensei desistir Deus resolveu aparecer Ele disse vem cá Não dá pra evitar o que tu nasceu pra fazer É por isso que eu faço Cada letra, cada passo Sentimento e cada traço Conquistando meu espaço Nego, eu tô voando baixo Só depois subir pro alto Pelo meus mano, eu la grava E só lapa, pega o mic no palco Quero ver a P, já tá bem Tudo de bom pra minha game Dinheiro pra que tá tudo Vivo sem dinheiro e ninguém Quero ver a P, já tá bem Tudo de bom pra minha game Dinheiro pra que tá tudo Tô morrendo, mano, com eles brana Junto com as mano, tipo gana Nem adianta eu falar que me ama Eu não ligo pra status quo Pra família, vida de bacana Tô tirando isso daqui da lava Esses caras é mais feio que o brother Quero uma casa na litoral Quero uma casa na litoral Tá vendo, vamos lá? Tô hayat po technical Tô veya案ista com as компании Tô beneficial Tô trzeba Tô 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 Legenda Adriana Zanotto